Fala aí galera, beleza? Salve torcedor do Tricolor, uma excelente quinta-feira a todos, começando mais um dia de cobertura, que na verdade estou gravando esse vídeo para vocês aqui, depois já de uma da manhã desta quinta-feira, que vai ser um dia muito importante. Estou aqui, como vocês podem ver ainda, na redação da Rádio Globo, da Rádio CBN, estava na transmissão de ontem do jogo do Flamengo e só, enfim, depois de, já na madrugada eu estou conseguindo produzir, gravar esse conteúdo aqui para vocês, para falar dessa quinta-feira que vai ser um dia importante, porque ontem foi uma quarta-feira muito movimentada em relação a essa possibilidade de saída do Nonato, fechou ou não fechou, vai sair ou não vai sair, aceitou ou não aceitou a proposta, enfim, foi um dia bastante agitado, como vocês puderam perceber. E à noite, ao longo da noite de ontem, desta quarta-feira, eu consegui confirmar e apurar que o Fluminense fez de fato a proposta, como eu tinha informado aqui, como eu tinha falado aqui no canal, eu queria fazer, essa proposta internacional para ficar com o Nonato em definitivo, mas essa proposta foi recusada. E neste vídeo aqui eu vou trazer aqui os próximos passos do que deve acontecer hoje ao longo do dia e também dar a minha opinião sobre essa negociação, sobre essa possível compra do Nonato, coisas que eu ainda não fiz, estou correndo atrás desde ontem de informação e passando essas informações para vocês, mas enfim, vou passar a minha visão sobre essa situação também e evidentemente quero ouvir a opinião de vocês. Então deixa o like aí neste vídeo, já chega se inscrevendo no canal, se você não está inscrito aqui no canal do Leste, pelo amor de Deus, se inscreva para me ajudar a bater essa meta de 40 mil inscritos aqui no canal o quanto antes, espalha para todo mundo que você conhece aí e ative as notificações, se você já é inscrito, ative as notificações porque a informação exclusiva tem quase que todo dia aqui no canal, você sabe que a informação chega primeiro aqui no canal do Leste, então eu conto com vocês todos os dias aqui contribuindo com a audiência e trocando essa ideia, tá bom? Então vamos lá, primeiro aos fatos, as informações, ontem o Fluminense fez de fato a proposta, como eu havia adiantado aqui para vocês, queria fazer ao Internacional, de 1 milhão e 700 mil dólares para ficar com o Nonato em definitivo, uma proposta que igualou a oferta feita pelo Ludo Goritz lá da Bulgária, isso em valores fixos, tá gente? Por que eu estou falando isso? Porque o Clube Búlgaro também ofereceu um bônus de 600 mil dólares, que aí faria o negócio, se esses bônus forem batidos, o negócio saltaria para 2 milhões e 300 mil dólares, algo muito próximo ali praticamente da multa, não, do valor estipulado na opção de compra que o Fluminense tinha de 2 milhões e meio de dólares. O grande diferencial aí, como eu expliquei para vocês ontem, é que o Ludo Goritz, ele quer o jogador e oferece grande parte desse valor à vista, em cash. Já o Fluminense quer parcelar, porque não tem condições evidentemente de pagar um montante à vista agora, então teria que parcelar esse valor. E o Fluminense também não ofereceu esse bônus de 600 mil dólares. E aí, a proposta foi considerada muito baixa pelo Internacional, que rechaçou completamente a informação que eu recebi conversando com pessoas de confiança lá, de colegas que cobrem o Internacional, que são muito competentes. A informação que eu recebi foi, com esses números aqui, chance zero do negócio sair. Foi bem taxativo a diretoria do Internacional. Bom, diante disso, o Fluminense, o presidente Mário Bittencourt, resolveu entrar em contato diretamente com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e marcou uma reunião para esta quinta-feira. Eu não tenho horário dessa reunião ainda, mas marcou essa reunião para esta quinta para tentar convencer o presidente do Inter, que seria bom para todos os lados liberar o Nonato para o Fluminense. Por quê? E aí é uma dedução que eu fiz e venho já fazendo desde ontem. O Nonato quer ficar no Fluminense, deseja permanecer no clube, apesar de que financeiramente a proposta do Ludo Goretz tenha sido bastante vantajosa para ele também, afinal ele ia receber em dólar, mas ainda assim a preferência dele seria continuar no Fluminense, porque ele gosta do clube, gosta do projeto, está curtindo muito trabalhar com o Diniz, enfim, ele queria ficar. Se o Nonato não quer ir para a Bulgária, ah, e só abrindo parênteses aí, o Ludo Goretz inclusive pode subir a oferta pelo Nonato. Por enquanto isso não aconteceu, mas pode subir a oferta. Se subir, aí realmente fica complicado. Mas ainda assim o Nonato pode pegar, bater o pé e falar, olha, eu não quero ir para a Bulgária, eu quero ficar aqui. Aí o Inter tem duas opções, ou vende para o Fluminense e garante agora um bom valor, porque quase 9 milhões de reais para o Nonato é um bom valor, na minha opinião, e não corre risco de depois ter o cara de volta, porque o Nonato não quer voltar para o Internacional. Ele não quer, ele não quer ir para a Bulgária, mas ele não quer mais ainda voltar para o Internacional. Isso é fato, tá? Que eu apurei pelo menos. O Nonato não quer de jeito nenhum voltar para o Inter. Então, você vai receber um jogador que depois você vai acabar se canteando, tendo que emprestar de novo, e você não, e o futuro muito certo. Será que o Nonato vai conseguir se destacar depois em outro clube? Enfim, estou fazendo aqui suposições, para que vocês possam entender. Então, eu acho que esse vai ser um argumento que o presidente Mário Bittencourt vai tentar usar com o Alessandro Barcelos, presidente do Inter. E talvez, se o staff do jogador realmente estiver alinhado com o próprio jogador, pode intervir nesse sentido também. Então, ainda não acabou. Havia um otimismo maior, mas essa resposta do Inter taxativa, como foi negativamente falando, meio que deu ali uma esfriada na situação. Mas, enfim, essa reunião pode determinar ainda hoje o futuro dessa negociação. Por quê? Isso tem que ser definido. O Ludo Goretz, ele tem até o dia 6, ou seja, terça-feira da semana que vem, para, se em caso do Nonato aceitar a proposta, ele tem que, ele nem joga mais pelo Fluminense. Ele tem que imediatamente viajar para assinar contrato e estar à disposição antes do encerramento das janelas de transferências lá na Bulgária, que é no dia 6. Então, esse é um passo importante para a gente entender. Por isso, eu acho que hoje a gente vai ter uma definição em relação a isso. E aí, o que eu... Essas são as informações. Eu acho que eu não esqueci nada. Essas são as principais informações em relação à essa negociação. O que eu penso sobre isso? Aí é opinião, tá? Eu acho que o valor não é baixo, é um valor relativamente alto, porque você não tem... Será que o Nonato, ele tem condições de dar um retorno financeiro? Se o Fluminense compra o Nonato, será que poderia conseguir vender o depois? É possível? É, para um time da terceira, quarta prateleira da Europa, como é o Ludo Goretz. Para um time que está longe de ele ser um dos principais do continente europeu, ou para o mundo árabe, ou para o futebol japonês. É possível, porque a gente tem que lembrar que o Nonato tem só 24 anos, gente. Ele é da idade do John Ares, por exemplo. Mas para isso, ele tem que se firmar, ele tem que continuar como titular e continuar se destacando. E aí o futuro, jogador de futebol, time de futebol, é impossível a gente prever. Se ele vai continuar evoluindo, crescendo, se destacando. Não dá para a gente prever, não há garantias nesse sentido. Mas é possível. Outra coisa também, é que imagina agora perder o Nonato para uma semifinal de Copa do Brasil que o Fluminense já não vai ter André. Imagine perder os dois volantes que hoje são titulares do time para essa final contra o Corinthians. Seria uma desgraça completa. Seria uma desgraça completa. O Nonato jogar, garante que o Fluminense vai estar na final da Copa do Brasil? Claro que não. Evidente que não. Mas assim, é uma mensagem, não sei se de fraqueza, mas é uma mensagem negativa que você espalha para todos os lados. Inclusive para o adversário. Então, assim, uma vaga na final da Copa do Brasil garantiria ao Fluminense 25 milhões de reais. Uma premiação gigantesca. Que só aí você já poderia pegar esse valor. E talvez o presidente de Mário Bittencourt, quem sabe não possa nessa conversa com o Alessandro Barcelos, se a gente for para sempre para a final da Copa do Brasil, a gente dá um valor à vista. Sabe? Uma série de estratégias que ele deve estar pensando para tentar convencer o presidente do Inter. Então, só aí, só por isso, essa vaga na Copa do Brasil na final já seria primordial, fundamental, até pensando nessa permanência do Nonato. Então, assim, tem muita coisa em risco. O Nonato é hoje um titular, um jogador importante, é um jogador extra classe? Não é. A gente sabe que não é. Mas, se a gente pensar que o Fluminense pagou 9 milhões de reais no Cris Silva, vale muito pagar 8 milhões de Nonato, na minha opinião. Acho que é possível você equacionar esse valor e ficar com um jogador que ainda é jovem e pode te dar um retorno técnico, senão o financeiro ele vai te dar um retorno técnico, ele tem muito, eu acho que tem margem para a evolução ainda, margem de crescimento. Então, é um cara que compõe, é um cara que, eu acho que agrega demais, mesmo no elenco melhor. futuramente, se o Fluminense tiver um jogador titular que seja melhor que ele, é uma opção no banco de reservas que você tem de qualidade. Então, assim, na minha opinião, dessa proposta que o Fluminense apresentou, de 1 milhão e 700 mil dólares, eu acho que vale. Principalmente pelo contexto atual, pelo presente, do que significaria não ter Nonato e André para a semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians. e acho que ele está muito encaixado no time. O Diniz, como eu disse ontem, pediu a compra do Nonato, ele quer o Nonato no elenco, enxerga muito talento no jogador, margem de crescimento e nas mãos dele, ele realmente pode evoluir. Então, o Diniz, ele teve um papel muito importante nessa decisão do Fluminense em ir atrás para tentar comprar o Nonato e um aspecto que pesou bastante e pesa também para o próprio jogador. Então, enfim, são nuances aí dessa negociação que pode ser encerrada ainda hoje, dependendo do que acontecer. Eu vou estar atento aqui e trazer informações para vocês, atualizações, assim que for possível. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia, mas é isso. São essas informações e o que eu penso sobre esse negócio do Nonato, essa possível compra dele. Quero ouvir vocês, deixem aí nos comentários, enchem aí os comentários, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Like no vídeo, não se esqueça e se inscreva. Se você não é inscrito aqui no canal do Dressa, se inscreva porque ao longo do dia eu vou voltar com muito mais informações aqui no canal, beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço.